Olá a todos! Bom, este vídeo será um vlog da primeira semana de junho e consequente a semana do aniversário. Vou gravar isto após a gravação do vídeo. No primeiro dia que eu comecei a gravar, que eu fiz a organização do meu quarto, vocês verão depois, eu vou jantar a seguir das aulas. E no segundo dia eu irei a um meet com as minhas amigas, no dia 3. Já a dia 4, que é o meu aniversário, farei outras coisas, dia 6 também, mas isso vocês vão vendo com o vídeo. Acabei de arrumar o meu quarto, falta perenda e o armário, mas isso vou fazer amanhã. Não se preocupe, hoje eu ainda tenho que libertar algum armamento no meu telemóvel para conseguir gravar este vlog. E vou começar agora a fazer resumos, para primeiro estudar e fazer resumos, porque depois os resumos eu tenho que os decorar. Bom, primeiro eu vou fazer um TPC de francês, rápido, e depois vou fazer resumos de grafias. Este é tempo que eu vou tomar banho, senão vou deitomar. É assim que eu vou dar super rápido. TPC de francês TPC de francês Bom, hoje é o dia anterior do meu aniversário, dia 3, e eu vou ao meet com as minhas amigas. Enfim, já organizei a varanda, não organizei ali atrás para organizar assim que eu voltar, porque agora estou sem tempo. E agora tenho que escolher um outfit e fazer tudo à pressa, porque eu estou atrasada e ainda não almocei. Ainda nem sequer pedi dinheiro para sair, não sei o que é que vai acontecer. E agora tenho que escolher um e-mail para sair, não sei o que vai acontecer. E agora tenho que escolher um e-mail para sair, não sei o que vai acontecer. E agora tenho que escolher um e-mail para sair, não sei o que vai acontecer. Eu estou exalto. Olá, galera. Eu acabei de voltar do meet. Estou a estudar agora porque tenho responsabilidades. E eu daqui há algumas arinhas, é o meu aniversário, falam 13 horas. Estou muito animada. Não sei exatamente onde é que eu vou colar, mas vou. Depois comprei este kind of a postcard do Lesser Fanny. Estes dois aqui foram de graça. Thank God. Já está a colar e ficou super muito. O meu aniversário está mesmo na porta. Então, não sei, não sei o que eu vou fazer. Mas acho que vou escrever no meu diário, manifestar, fazer algumas coisas. Tipo um ritual, enquanto estou ouvindo a diga. E depois vou tirar algum tempo para apagar algumas voltas. Já tinha começado. Vou continuar. Então, tipo, eu já postei um monte de coisas nas redes sociais. Estive a responder mensagens, a ver mensagens. Estou muito feliz. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como vocês acharam, eu vou fazer um baxinho das coisas que eu comprei aqui. O que é que eu consegui? Tadadá O cleansing da Innisfray Eu já tava assim porque tem muito esse cleansing há muito tempo E eu vou tentar Seguir agora o cheiro deles Não sei se tem cheiro Não toco isso aí Ah! Ah, tá zaguezado Eu já tava achando que tinha sido rolado Ok, este cheiro é mesmo bem Graçante aí Olha a consistência Uau, cheiro mesmo bem E é tão bonita a embalagem Olha a consistência Oxe, eu tô bem Eu tô jogando com a equipe Isto aqui? E é tão bom que tá tipo Precisa abrir 4 de junho no website Hoje em 1 minuto Hoje eu comprei o menu E decidi um post-pack Finalmente é a mesma coisa Vamos a comer Vamos lá molhar algumas coisas e eu não queria comprar nada Vamos lá Mouset Mouset Gente, que menino esse mouse pad Vamos ver Eu não tenho muito o que dizer sobre o cleanser Atualmente Eu não tenho nada a dizer até agora Tenho feito o que todos os outros fazem E é muito barato O meu da CeraVita foi basicamente o mesmo preço É bem barato Enquanto isso Enquanto isso a minha prima Comprou-me o Ceno da Dior & M E o Sinamida Que é o que eu uso E eu estava sem ele porque acabou, né? E eu adoro É mesmo bom É mesmo bom É mesmo bom É mesmo bom Faz mesmo bem a minha pele Eu adoro Hey guys Eu acho que esqueci de gravar hoje só Desistir para estudar um bocado mais Eu não consigo Dizer por palavras Eu confio que estou com o meu aniversário Bom, o meu dia está quase acabado E foi um dia incrível E agora eu vou ter uma ótima noite de sonhos Espero que eu Tchau E eu vou para a transferência da computadora vegetal Hoje é outro dia E eu estou preparada para ir para o concerto do The Weekend Bom, eu não gravei nada Estou extremamente atrasada Estou a fazer tudo muito à pressa Não quero cheirar mal Mas enfim, estou a fazer tudo muito à pressa Porque hoje eu tenho teste E tenho que ir para a escola Assim que acabar o teste eu vou diretamente para o concerto E eu vou muito tarde Portanto eu tenho lá uma amiga a guardar lugar para nós Pá, não sei Vai ser muito complicado isto Mas é isso Não sei nem que eu vou chegar Não sei nem que eu participe Não sei nem que eu não te falo Não sei nem que eu estou Estou a fazer tudo muito à direita Não sei nem que eu estou This is my favorite song! They might be my favorite songs ever! God, he's called my boyfriend! Aaaaaaaahhhhhh Well, it's 14th and I didn't record the concert. I still have to recover because it was incredible. Of course he threw me dirty. I was waiting to pray for me, but it was incredible. This was the best birthday of all. I appreciate all the people who've been with me. Foi mesmo incrível Assim, são lembranças Que eu vou ter para a vida Foi maravilhoso É isso, espero mesmo que vocês tenham gostado Tchau